Alô você ligado no canal JR Botafogo, eu sou o Júnior Clemente Viemos falar hoje sobre o grande problema do Botafogo Todo mundo sabe que o grande problema do Botafogo antes da pandemia São as laterais Quanto a direita, tanto a esquerda Primeiramente vamos começar falando da direita Provavelmente o Massinho não deve ficar, não deve permanecer no Botafogo Então fica o Frederico Barrandegui e o lateral Fernando Que também seguem definindo sua decisão de renovação Bom, o lateral Barrandegui a gente vê com expectativa enorme nesse jogador Porém não se firmou em campo Eu acho que ele não se adaptou Tem isso, alguns jogadores se adaptam muito rápido, outros não É uma mudança do Uruguai para o Brasil, futebol muito diferente, digamos assim Mas na minha opinião acho que ele é melhor do que o Fernando Mais completo, o Fernando joga uma partida bem, 10 não E aí eu acho que ele pode melhorar com certeza, claro, pode melhorar, mas não Mas deixou muito a desejar também Deixou muito a desejar Eu quero saber a opinião de vocês Fernando ou Barrandegui? Agora vamos falar sobre o grande, o grande, o grande Digamos que um erro do Botafogo Hoje no canal do TF Na verdade ontem no canal do TF No horário do almoço Almoço com o TF É um quadro do canal lá do amigo Thiago Franklin Ele deixou bem claro que o Botafogo tentou É uma rescisão amigável, uma negociação com o lateral esquerdo O Danilo Barcelos Só que o jogador dificulta porque ele quer permanecer na equipe Então foi um jogador puxado pelo Valentim, avaliado Teve o alvarado do Valentim Que saiu do Botafogo no início do ano Foi uma contratação ruim, péssima, escrota Por quê? O Danilo Barcelos no lateral ele não apoia Ele cobra falta, ele lê muito bem na bola parada O chute de média e longa distância Mas o Danilo Barcelos ele não apoia Ele não apoia na marcação É muito complicado para o lateral Ainda mais que ele vai muito Ele ataca muito e não volta A gente vê, tem alguns gols tomados Nas costas do Danilo Barcelos Contra o Fluminense no clássico no início do ano Então, dentre esses dois O Guilherme Santos Para mim o Guilherme Santos É melhor que o Danilo Barcelos Eu, na minha opinião, prefiro o Guilherme Santos Não são dois laterais, grandes laterais Os laterais de estrelas Mas dentre isso, eu preferia com certeza O Guilherme Santos Que também não é esse jogadorzão todo Então o problema do Botafogo são isso Na lateral esquerda também tem um garoto O Lucas Barros Que peca muito Ele já deixou bem claro em entrevistas também E sobre isso Então, precisa se aproximar Digamos, da perfeição Uma frase que eu vim falar há pouco tempo Tem que tentar Tem que treinar muito Tem que evoluir Um garoto jovem Tem muito futebol pela frente E se Deus quiser Ele pode evoluir Ele tem potencial para evoluir Com certeza Lateral esquerda Lucas Barros Bom, onde eu quero chegar? Outro ponto O Botafogo como tem se treinar Três laterais Danilo Barcelos Guilherme Santos E o garoto Lucas Campos O Botafogo tinha o Yuri Vocês lembram do Yuri Jogou ano passado Terminou como titular O Botafogo dispensou o Yuri Para mim Não era um lateral Tão ruim Como a gente tem Esses aí O Danilo Barcelos Com certeza Um dos maiores salários Aí do clube E o Guilherme Santos Então, eu acho que o Yuri Para mim É melhor que o Guilherme Santos Até por isso A gente vê O Guilherme Santos Não se firmou Em nenhum time Que ele foi Por isso que ele Quer permanecer No Botafogo Não dá Foi uma contratação É... De extrema Digamos que De extrema Infelicidade Comenta a opinião De vocês No vídeo, rapaziada Comentem aí Que eu quero saber A opinião de vocês Aqui no meu canal Que é muito importante A opinião De todos que seguem aqui Todos inscritos No canal do Júnior Botafogo Júnior Clemente Que sou eu Segue lá no meu Instagram Pessoal Arroba Júnior Clemente É... O meu Instagram pessoal Segue lá Também que estou deixando Aí no primeiro link Dos comentários E o Instagram Aqui do canal Arroba JRBotafogo 1 JRBotafogo Número 1 E no meu Twitter Também Arroba JRBotafogo Pode seguir lá Manda um direct Lá pra mim Tamo junto Até a próxima